O feminicídio no rol dos crimes hediondos. Este é o deputado Bruno Araújo, líder da minoria. Ontem o Brasil assistiu a divulgação que desde o governo Fernando Collor de Melo não havia uma previsão de PIB tão desastrosa. O governo Dilma bate o recorde dos últimos 20 anos com o mercado, com informações do Banco Central, apostando numa retração, numa diminuição do PIB das riquezas produzidas pelos brasileiros em 0,58%. Ainda ontem, o mesmo mercado, os mesmos órgãos de governo comunicavam ao Brasil que desde a primeira vez que se faz apuração da balança comercial, desde as primeiras estatísticas de 35 anos atrás, o governo Dilma bate o recorde com maior déficit comercial desde a primeira apuração estatística. Dois recordes que fazem mal ao país. Dois recordes que são resultado da mazela e da incompetência com que esse governo, de modo especial, no ano de 2014, para vencer a eleição, faz com que o brasileiro pague todas essas cotas. Contas através da energia, do aumento da gasolina, da desorganização do Estado brasileiro, com números como esse, com o aumento da balança, o déficit da balança comercial, com o PIB negativo, o Brasil crescendo para baixo, são a consolidação de dados que mostram que o país, como a sétima economia do mundo, o governo Dilma transformou o Brasil apenas no 22º exportador. O que segura o Brasil é o mercado interno, é a sua população, o seu povo trabalhador, pela gestão desse governo. Essa conta tem chegado, tem chegado à casa da classe trabalhadora. E mais ainda, tudo isso numa overdose. A presidente, nos últimos dias, apareceu mais do que nos últimos 50. Resolveu chamar de volta João Santana, buscar um socorro, um socorro para uma mobilização nacional, quando todos enxergam o Brasil se organizando para o próximo dia 15 de março e as ruas dizer que esse governo está fazendo mal à sociedade brasileira, porque enganou o Brasil ao longo do ano passado e a conta apresentada é uma conta além de todos os limites possíveis e imagináveis. E talvez seja, senhores, o caso de nós pudermos ter que acionar o Conselho Tutelar. O Conselho Tutelar, que foi um avanço da proteção à criança e adolescente, precisa ser acionado para que a presidente Dilma Rousseff cumpra a sua responsabilidade enquanto mãe, porque abandonou o filho. O filho PAC foi abandonado pela mãe Dilma Rousseff. O PAC sofreu cortes consistentes de mais de 4 bilhões de reais para esse ano. 23,7% dos recursos que a mãe guardou para atender o filho, a mãe do PAC, abandona as obras que poderiam impulsionar no momento de crise, no momento de dificuldades, alguma coisa de crescimento e de não perder empregos como o número estão se mostrando. Diversas regiões do Brasil vão sentir, sobretudo, o Nordeste brasileiro, as obras da transposição, as obras da transnordestina, as ações que estão espalhadas pelo Brasil inteiro vão sentir o abandono da mãe do PAC fazendo com que obras se tornem mais caras porque ficam expostas ao tempo, às intempéries e obras que se estendem no tempo e transformam esses custos ainda mais elevados. vemos com a clareza o decreto presidencial que deixa claro que o programa Minha Casa e Minha Vida vai sofrer cortes da mesma forma que o programa que atendia as famílias com a possibilidade de aquisição de eletrodomésticos para as famílias que tinham acesso ao Minha Casa e Minha Vida não durou mais do que dois anos passada a eleição acabou o dinheiro. como atrasou o Prunatec como acabou com o Fieis enfim além da forte carga tributária além do custo de vida além do aumento do desemprego os programas de proteção social estão indo para o lixo a alta do desemprego chega a 5.3% quando a provável retração de 2015 a previsão é que chegasse a 7.5% são dados que cada vez mais alarmam a sociedade brasileira e deixam cada um de nós sobretudo o setor produtivo que segurava sim alguma coisa ou parte do emprego com a desoneração da folha e a desoneração da folha no ano da eleição a presidente procurou torná-la como definitiva como lei passado esse momento novamente reedita tributações anteriores aumentando o impacto sob a produção da indústria nacional aumentando o impacto sob a preservação do emprego nós vamos senhor presidente e acompanhando todas as situações que se estabelecem no Brasil nós apresentamos hoje em autoria com outros parlamentares um projeto de lei pedindo a anistia a multa dos caminhoneiros brasileiros que protestam contra o aumento do diesel que sobrecorrega a possibilidade de sustentarem a sua vida contra multas de caminhoneiros que afirmam que não podem levar o leite para seus filhos em casa e o governo Dilma manda aplicar a multa de 5 mil 10 mil reais por hora nós apresentamos um projeto de anistia a essas multas aplicadas e respeitando o momento em que o Brasil apoia um movimento que fala porque sente com muita dor o peso da mão do governo Dilma e no regime de urgência que nós conseguimos assinatura suficiente presidente Eduardo Cunha vamos solicitar que possa vossa excelência amanhã voltar votar urgência para esse projeto que possibilita que esses caminhoneiros pelo Brasil afora que estão sofrendo não possam se tornar inviável o que já é difícil fazendo parte do seu ativo ou do seu passivo multas que inviabilizam a sua vida portanto vamos seguir nessa vigilância e fazendo sobretudo aqui para o Brasil o discurso e a denúncia de que esse governo vem causando mal a sociedade brasileira vem fazendo tudo diferente do que disse e que possamos senhor presidente amanhã dar um primeiro passo com urgência para votar a anistia da multa que Dilma mandou aplicar aos caminhoneiros que não têm do que após